Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, suspendeu por 60 dias uma juíza da comarca de Lavras por compartilhar mensagens nas redes sociais de caráter político partidário com críticas ao presidente Lula. O CNJ concluiu que houve falta funcional e violação à lei orgânica da magistratura nacional. A Rádio Itatiaia procurou a juíza por meio do Tribunal Federal de Minas Gerais, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Eu quero acreditar que o senhor, que é a senhora que me escuta, vai concordar que o magistrado tem lá seus... Eu não vou dizer privilégio. Tem lá suas prerrogativas, mas tem também, né? Todos nós temos direitos e deveres. E entre os deveres do magistrado, ele tem que ser mais discreto. É claro que ele pode torcer para um time de futebol, é claro que ele pode gostar desse ou daquele político, mas ele não pode externar isso. Porque passa a ser suspeito nos próximos julgamentos quando for tratar de uma ação que envolva interesses político partidários. Isso não é bom para a justiça. Então, em tese, sem conhecer detalhes do processo, mas eu concordo com o CNJ. Agora, eu tenho que perguntar por que o mesmo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não suspendeu Luiz Roberto Barroso, que no momento é o seu presidente, porque também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse vencemos o bolsonarismo numa palestra para todo mundo ouvir. Ou quando ele disse, lá no exterior, perdeu o Mané. peraí, se a juíza cometeu uma falta funcional, o ministro Barroso não cometeu? Ou o que ele externou não é preferência político partidária, diferentemente do que ela escreveu nas redes sociais? É isso que eu não entendo. Quando o ministro Gilmar Mendes diz, clara e publicamente, se não fosse o STF, o PT, o Lula não estaria no poder, mas peraí, isso também não é uma manifestação indevida? Então, são essas coisas que tiram o brasileiro do sério cada vez mais. Dois pesos e duas medidas. E quem trabalha na comunicação tem a obrigação de chamar a atenção para os limites de tudo. E o limite da paciência do brasileiro está só cada dia, cada dia mais esgarçado. Essa atitude do CNJ me fez lembrar de 1997. O governador do estado era Eduardo Azeredo. Na época, o estado maior lá tinha dezenove, dezoito ou dezenove coronéis. E ele reuniu com eles e dizia o seguinte, eu não posso dar o aumento que vocês estão me pedindo, porque eu tenho que dar para a tropa toda. E o estado não tem recursos. Um coronel, que nem tão alto era assim, mas levantou-se, agigantou-se e disse, governador, dá o aumento para nós, que da tropa nós cuidamos. Cuide de nós, que nós cuidamos da tropa. A turma se rebelou, foi para a rua, foi a maior manifestação pública da história das forças de segurança em Minas. Polícias militares se viam juntas, um cabo morto na Praça da Liberdade, na frente do quartel-geral, e nunca mais a polícia militar foi a mesma. e nunca mais o governador vai esquecer aquele fato. Ninguém dele participou, como foi o meu caso, na cobertura. Então, cuidado com a dor, gente. O santo é de barro, a paciência está acabando. Um abraço.